Imagine se do nada, há cinco anos atrás, alguém que você nunca viu, parecesse falando para você não ir para Toronto, ou Vancouver, ou uma outra grande cidade canadense. Porque tinha um certo lugar no Canadá que estava crescendo bastante e querendo muitos imigrantes. E que esse lugar estava aceitando trabalhadores brasileiros, e que poderia ser qualquer tipo de trabalhador com experiência profissional em uma área em demanda. Aceitando gente com faculdade, aceitando gente só com o segundo grau, igual foi o meu caso. Trabalhador com inglês elevado, trabalhador com inglês básico para intermediário. E que você conseguiria a sua residência permanente em cinco, seis ou oito meses. E que não precisaria pagar 100 mil, 200, 300 mil reais em um curso de colégio ou faculdade. Provavelmente você iria achar que essa pessoa estava louca, certo? Estava mentindo para você. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Me chamaram de louco, de mentiroso, até que começaram a chegar centenas e centenas de famílias. E é sobre esse lugar que iremos falar no vídeo de hoje. Então bora lá, vem comigo. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil. Aqui eu ensino pessoas comuns, como eu e como você, a vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho. E se você quer aprender como tornar esse sonho realidade, Eu já quero aproveitar para te convidar. Porque no dia 13 do 6 agora, às 20 horas, estarei fazendo um aulão, uma super live. Te mostrando como você pode viver e trabalhar no Canadá da mesma forma que eu fiz e que centenas e milhares de pessoas estão fazendo. E é lógico, depois da live, caso você decida dar esse passo à frente, tomar a decisão e, literalmente, querer caminhar comigo e me ter como seu professor, Eu estarei abrindo as inscrições para a segunda turma do nosso treinamento SOS Emprego no Canadá, onde é lógico, eu vou te ensinar exatamente de forma detalhada tudo o que eu fiz e tudo o que você precisa fazer para conseguir conquistar a sua job offer, a sua oferta de trabalho. E é lógico, vir morar no Canadá com a sua família, que hoje é considerado o segundo melhor país do mundo para se viver. Então, já aproveita e clica aqui na descrição desse vídeo para garantir a sua presença. Entre no grupo de WhatsApp aí para não perder nada, fechou? Bom, pessoal, quando eu cheguei a New Brunswick, a província e a região do Atlântico Canadense, no geral, vivia por uma estagnação preocupante. Eram empresas fechando, uma debandada de pessoas indo para outras regiões do Canadá. Para você entender, as casas ficavam até 18 meses no mercado para conseguir vender. População envelhecendo, milhares de pessoas se aposentando e não chegando força jovem de trabalho. Até que o governo federal, preocupado com essa situação e querendo, no geral, desenvolver outras áreas do país, criou o plano de desenvolvimento do Atlântico, chamado Atlantic Growing Strategy, que visava trazer desenvolvimento econômico e populacional para essa região. Para isso se tornar possível, o governo criou algo que iria realmente revolucionar a imigração na região e criou o Atlantic Immigration Pilot Program, ou seja, o Programa de Imigração Piloto do Atlântico, que visava facilitar e permitir que os empregadores trouxessem, tanto de dentro do Canadá, mas principalmente de fora do país, profissionais que as empresas canadenses e do Atlântico estavam realmente precisando. Assim, as portas foram abertas para os cozinheiros, mecânicos, soldadores, torneiros, motoristas de carreta, operadores de produção, marcineiros, carpinteiros, gente, profissionais de Customer Service, área da logística, da floresta e outra coisa, em áreas onde se exigia mais qualificação acadêmica, também chegaram pessoas. profissionais da área da saúde e da tecnologia, assim como eu, chegaram ao Canadá através de uma oferta de trabalho. Ou seja, são centenas e centenas de profissionais que, ao longo desses anos, me enviaram mensagens dizendo sobe a música, filhão, que a job offer está na mão. Se você não sabe, sobe a música é uma forma que o Canadá Brasil utiliza para homenagear as pessoas que conseguem o job offer, para comemorar as conquistas delas e para mostrar para você que está aí assistindo esse vídeo e acha que isso não é para você, que realmente, pessoal, cada dia que passa, isso se torna mais acessível. Basta você aprender como chegar lá, fazer o que precisa ser feito e ter uma estratégia. Então, as pessoas conseguem a oferta de trabalho, me chamam no direct e eu faço um print dessa mensagem, tampando o nome lá direitinho, e a gente coloca a música da conquista. Essa é uma das marcas registradas aqui do Canadá Brasil. Assim, a região foi mudando. Milhares de pessoas chegando, empresas sendo criadas, como o primeiro centro de distribuição do Walmart no Atlântico canadense, fábricas também vindo de Ontário, mudando-se para New Brunswick, novos empregos sendo gerados, investimento nos portos, nas fábricas já existentes, escolas sendo criadas e muito, mas muita obra mesmo acontecendo no Atlântico canadense, em New Brunswick. Assim, o Atlântico mudou, de esquecido e desconhecido para o centro das atenções para quem quer imigrar para o Canadá. Recorde de crescimento de população, superávit econômico depois de décadas em déficit. Essa semana, o governo liberou essa nota aqui, que quero ler na íntegra para você. Você se lembra da época em que a população de New Brunswick estava estagnada? Ou até mesmo diminuindo e nossos jovens estavam partindo? Bem, isso não é mais o caso. De acordo com a estatística canadá, a região de Moncton acaba de registrar um crescimento de 6%. É uma das duas regiões do Canadá com o crescimento mais rápido. Além disso, é o crescimento mais rápido do país desde pelo menos 2001. Hoje, graças à flexibilidade dos programas de migração, New Brunswick se tornou um destino atraente, destacando-se por suas belezas naturais incomparáveis e oportunidades únicas. O segredo foi revelado e o crescimento é real. Vamos continuar construindo juntos. Essa foi a mensagem que o premier de New Brunswick postou no X, o antigo Twitter. O que eu tenho para dizer, filhão? Estou extremamente orgulhoso de fazer parte desse movimento, de ter sido pioneiro e ter colocado New Brunswick e o Atlântico canadense na mira dos brasileiros. Ninguém na internet mostrou tantas oportunidades no Atlântico e deu tanta informação de qualidade para o nosso povo quanto o cara da Brasil. Eu estava certo quando dizia sobre essa região e agora posso te falar que novas oportunidades estão surgindo. Aqui no Atlântico canadense e em outras regiões que estão se despuntando como um celeiro de oportunidades. A nossa missão é continuar mostrando para você que nos acompanha ou para você que está chegando agora, onde estão essas oportunidades e como você pode, é lógico, acessá-las. Então, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Se já é inscrito, já sabe. Esmaga o botão do like para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Você, me diz aqui nos comentários como ficou sabendo do Atlântico canadense e me fala também se de alguma forma nosso conteúdo te ajudou a realizar esse sonho. Mais uma vez, aqui na descrição, vou deixar o link para você participar do nosso aulão, dia 13 do 6, para aprender comigo como você pode vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho. Vou deixar aqui dois vídeos, um falando sobre o novo programa de migração que o governo criou e atende várias áreas importantes e também sobre um vídeo, né? Falando sobre profissões com muitas vagas aqui no Canadá. Beleza? Bora lá então? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço!